Os municípios escolhem os membros de poder legislativo, executivo, vereadores e prefeitos para um mandato de quatro anos. E aí então os bispos fizeram essa carta, lançando-a para que as comunidades todas pudessem tomar conhecimento delas. Então, primeiro recordando o lema da campanha da fraternidade. Vão ler juntos? Quero ver... ... Ontem a gente celebrou a lista de aquela carta de amostra. Quando é que vai passar o sal, tenta alterar a balança, se vender o trigo, o refúgio do trigo, etc. De manhã foi se levar no Paria Lema, a gente tem aquele esquema das missões lá de 25 da manhã, toda primeira sexta. E aí ouço lá que o Renan Calheiros, ele quer propor agora, tem uns projetos, ele é verdadeiro, ele quer tirar um projeto da Câmara, que está na Câmara da CBN hoje. Tem um projeto da Câmara, na Câmara lá dos Deputados, e ele quer colocá-lo normalmente em votação, e esse projeto pede a imunização de todo o parlamento, de todo membro do Executivo e do Legislativo. Ou seja, vereadores, prefeitos, senadores, deputados, à medida que chegou no poder, não pode ser investigado mais. Olha que maravilha. E nós vamos aceitar isso, né? Então, olha o que você tem. Não é que bom? Ele se torna imune, elegeu, ninguém pode pesquisar, você não pode, vamos lá, bajado, para muitos nem comentar mais. Olha que legal, né? Bom, então vamos lá. Neste ano de eleições municipais, então não é ano político, já falei, né? Todo ano é ano político. Neste ano de eleições municipais, a Conferência Nacional dos Vistos do Brasil, a CNBB, dirige ao povo brasileiro uma mensagem de esperança. Ela não falou que está se dirigindo aos católicos, àqueles que participam, ao povo brasileiro. Então, todos brasileiros, dependendo de que religião que seja, a CNBB tem uma mensagem, né? E é uma mensagem de esperança, porque a gente só ouve coisa ruim, coisa negativa, então se a gente não alimenta esperança, o cristianismo é a religião, é a religião, é a esperança. Então, a CNBB, ela lança uma mensagem de esperança, de ânimo e de coragem. Agora, a gente tem que ter, porque é desencorajado, a gente está, desanimado, a gente está, né? Então, a CNBB lança uma mensagem de ânimo e de coragem, né? E de esperança. Os cristãos católicos, de maneira especial, são chamados a dar a razão da sua esperança. Aquilo que São Pedro fala, né? Somos chamados a dar a razão da nossa esperança. Então, se nós não acreditamos num projeto, nós vamos estar crendo em quê? Então, são chamados a dar a razão da sua esperança, neste tempo de profunda crise, que é a qual passa o Brasil. E todo mundo sabe, né? Que é crise econômica, crise política, crise moral. Ontem descobriu mais uma só cartazinha do Cunho, né? E ele tentando-se, de toda forma, né? Mas não é só lá. Então, para lá é lá, para lá é cá também, né? Então, a primeira parágrafa é isso. É que a CNBB tem uma mensagem de esperança, tem uma mensagem de ânimo, de encorajamento de todo o povo brasileiro. E aí, quem é católico, quem entende um pouquinho da palavra de Deus, participa da minha comunidade, tem uma razão a mais de dar, então, o sentido da sua esperança. Segundo parágrafo. Sonhamos e nos comprometemos com um país próspero, porque é um país que vive sempre mendigando na miséria, fica difícil, né? Então, sonhamos, almejamos, nos comprometemos com um país próspero, democrático, a gente sabe que houve um certo balanço aí na democracia do país, esse processo de impeachment, até que ponto que isso foi, de fato, legítimo, não legítimo, e está tudo enrolado ainda, né? Mas sonhamos com um Brasil democrático, sem corrupção, a gente teve agora na Itália, a nossa guia italiana, dizendo que o mundo passa, passa por um mundo, né? Uma imagem bonita de país, a Europa, a Itália está numa profunda crise, porque aqui a gente não consegue corrigir a corrupção dentro do mundo da política. A máfia, que é muito grande, né? Então, nós sonhamos com um mundo, um Brasil próspero, democrático, sem corrupção, socialmente igualitário, não se fala de comunismo, né? Fala num país que, de fato, socialmente, possa, de fato, ajudar, né? A estabelecer um tipo de política que realmente favoreça a grande maioria do povo. Economicamente justo, porque se fala muito na concentração de renda, na concentração de terras, né? Nas mãos de pouca gente, a grande maioria sem nada. Então, pensa-se num país economicamente justo, ecologicamente sustentável, a lavar o círculo, né? Ecologicamente sustentável, então, hoje, se pensa em alternativas, das mais variadas, e se tem práticas bonitas, né? Aqui na Conceição, por exemplo, o pessoal está fazendo um mapeamento de todas as minas, e fizemos uma renda lá há poucos dias, o pessoal, a preocupação dele é o seguinte, nós temos pouca chuva, e a pouca chuva que tem, no fato de lá ser muito louco, chover, a água vai tudo embora. Então, agora, eles estão criando um projeto de contenção de água lá no Cufriedade. E se eu chover lá, meia hora, a água se calar, já luda. Agora, chove meia hora, a água já vai tudo embora, até chegar lá na água, é o mesmo, né? Então, são iniciativas que vão acontecendo. ecologicamente sustentáveis, sem violência, foram assassinados, foram assassinados 36 mil pessoas no ano de 2015, no Brasil, e a grande maioria de 16 a 29 anos. O Rio de Caragola tem 36 mil, né? Ou seja, mais do município de Caragola foi morta no passado por causa da violência. Você sabe o que é isso, não é? 36 mil pessoas assassinadas no nosso país. Então, por isso, a gente é um país sem violência, sem discriminação e sem mentiras. E com oportunidades iguais para todos. Esse é o grande desafio, né? Ter oportunidades iguais para todos. Só, agora, só com a participação cidadã de todos os brasileiros e brasileiras é possível a realização deste sonho. Então, a palavra-chave, o verbo-chave é o verbo participar. Ah, quando fala de política, eu não gosto nem de ouvir falar nisso, né? Você que é cristão, você não pode pensar nesse lei quanto mais a gente. Porque o cristão, ele tem a obrigação de participar, Ainda mais sendo lei que é o próprio seu, que eu vou mostrar no documento da CNBB. Então, esse sonho só é possível à medida de todo brasileiro participar na realização desse sonho. Essa participação democrática, ela começa no município onde cada pessoa mora e constrói a sua rede de relações. No município, você conhece todo mundo, né? E a gente sabe que o processo eleitoral, ele começa de uma forma meio invertida. Nós deveríamos, por exemplo, ter a consciência de dizer assim, nós queremos como candidato vereador, fulano, ciclano, beretano, é o Carlos que ele se apresenta, né? A gente já começa errado. Então, é nós que queremos ter os nossos representantes. A zona rural de Carangola vai ter uma na Conceição, outra em Barbosa. Como é que nós vamos fazer? Em quem que nós vamos investir? Aí aparece 200 candidatos, você escolher 15 e aí a gente saneia os votos e tudo e a gente não elege quem a gente gostaria. Quer dizer, nós somos desorganizados nesse ponto. Então, essa participação democrática, ela começa no município onde cada pessoa mora e constrói a sua rede de relações. Se quisermos transformar o Brasil, comecemos então por transformar os municípios. O que é que eu digo? Como é que eu vou pensar lá no Senado Federal, na Câmara Federal, se eu não penso no meu município? Como é que eu vou? Tem que começar aqui. É daqui que a pessoa parte para ser eleito depois de deputado o Senado Federal para chegar por dentro da reforma. Ninguém chega lá se não passar por aqui. Então, é isso que os bispos do Brasil estão nos alertando. As eleições são um dos caminhos para atingir essa meta. Não é o único, não. Mas um dos caminhos para atingir essa meta de construir um Brasil justo, igualitário, sem mentira, igualitário, sociedade, etc. é a partir das eleições municipais. Certo? A política do ponto de vista ético é o conjunto... Bom, pergunta-se o que é política? Do ponto de vista ético é o conjunto de ações pelas quais os homens buscam uma forma de convivência entre indivíduos, grupos, nações que ofereçam condições para a realização do bem comum. Eu não tenho como fazer o bem sozinho, mas se eu de fato me organizar num partido político, entrar de fato no poder do município, não sou eu que vou fazer, o poder legislativo, executivo, vai executar uma obra que vai favorecer toda a comunidade. Já do ponto de vista da organização, a política é o exercício do poder e o esforço por conquistá-lo, a fim de que seja exercido na perspectiva do serviço. Então, duas definições do político, uma do ponto de vista ético e é todo esse conjunto de organização que se faz e depois do ponto de vista organizacional o exercício que a pessoa faz para dentro do exercício do poder, no exercício do poder ela prestar um serviço, o poder está com o sentido do serviço que fosse do serviço do serviço. os cristãos leigos e leigos não podem abdicar da participação da política firmada no documento Cristo e Fidelis a vocação do leigo no mundo, de que o cristão ele não pode abdicar-se da participação e como que você participa no processo democrático de escolha, na discussão, no bate-papo na informação isso tudo é função nossa então os cristãos leigos e leigas não podem abdicar da participação na política a eles aos cristãos leigos cabe de maneira singular a exigência do evangelho de construir o bem comum na perspectiva do reino de Deus contribui para isso a participação consciente no processo eleitoral escolhendo e votando em candidatos honestos e competentes então aquela ideia de que no meu partido para pôr até um cachorro que eu voto nele isso não pode acontecer na cabeça do cristão consciente o partido é importante mas não é mais importante do que quem está ligado ao partido o partido é a ferramenta a ferramenta pode ser muito boa mas se tiver na mão dos reis preguiçosos não vai valer nada já um sujeito bem trabalhador se você tiver com uma ferramenta ruim ainda consegue fazer mais força do que o outro é uma ferramenta boa mas tem um trabalho então o partido é só a ferramenta e às vezes a gente acha que a ferramenta é mais importante do que o capinador se o cara for bom de inchada e se a inchada dele tiver meio cega ele ainda consegue fazer muita coisa mas se ele tiver com a inchada boa trelibra nova e ele não souber capinar ou se ele tiver não tiver preguiça vai botar uma ferramenta boa na mão dos reis porque não é valer nada dá para estar dando para entender a linguagem então está bom associando fé e vida a cidadania não se esgota no direito dever de votar mas dá também no acompanhamento do mandato dos eleitos por isso já temos diversos municípios e as paróquias organismos chamados comitês de participação das reuniões da câmara para se acompanhar o que os caras que os vereadores estão votando a gente não sabe tem alguns leitos de caranguola que são comprometidos todas as feiras estão lá para saber o que está sendo votado mas a grande maioria de nós não tem que saber além de votar a CNBB diz que nós temos o direito e o dever de acompanhar o mandato dos eleitos as eleições municipais elas tem uma atração e uma força próprias pela proximidade dos candidatos com os eleitores uma coisa você vê um deputado que vem aqui faz uma carregada que vai embora que você não sabe quem é o cara onde que ele mora você sabe que ele mora lá em Maria Hel mora em Belo Horizonte mora em outro lugar mas você não conhece agora no município você conhece quem é que é candidato a vereador quem são os candidatos a prefeito é coisa muito mais perto de nós então por isso é mais envolvente e às vezes fica mais no sangue do brasileiro todo brasileiro é meio política futebol religião está no sangue então os bíblicos estão dizendo que nas eleições municipais a proximidade dos candidatos eleitores é muito maior a gente tem nem discussão se por um lado isso desperta mais interesse e facilita as relações que é verdade está bem próximo você pode conversar com o candidato saber qual que é a proposta dele por outro lado pode levar a práticas condenáveis como a compra e a venda de votos quando eu visitei uma senhora lá do Coroado ela falou assim rapaz eu estou esperando começar a campanha que eu estou querendo dar uma arrumada na minha casa eu só consigo uma coisa de 4 em 4 anos ela tem razão mas por outro lado não é esse o caminho então quer dizer quem vier para pedir voto eu vou pedir para ajudar a fazer que eu ver o muro que caiu não é complicado a gente já está viciado nesse lado se por um lado isso desperta mais interesse facilita as relações por outro pode levar a prática condenável da compra a venda de votos a divisão de famílias e a divisão da comunidade a nossa paixão partidária chega a ser tão forte que a gente briga entre os outros na comunidade se cria uma certa divisão e aí depois de 2, 3 meses aquele adversário que você lutou para ele ele recebeu uma graninha ou tem uma coisa que ele está do outro lado você brigou por causa dele agora ele está do outro lado pode ser que o negra é complicado né então por isso que os bispos a gente tem um pouquinho mais atenção porque a gente tem a facilidade de conhecer os candidatos mas não permitir que a paixão partidária leve a acontecer divisões nas nossas famílias nas nossas comunidades né e sobretudo dentro da igreja pior ainda na política é fundamental respeitar as diferenças e não fazer delas motivo para inimizados ou animosidades que desemboquem em violência de qualquer ordem e aí diferenças de pensamento diferenças de opinião né você não concorda com o meu candidato com a maneira como eu penso você também não tem que ficar meu inimigo ai eu vi o fulano de tal conversando o Toninho estava conversando com o Rogério lá os dois são adversários no blog você é o nosso partido você não pode conversar com o Rogério na rua vamos lá você arrumou isso né esses palhaçados lugar pequeno tem esses lugares né essas pobrezas para escolher e votar bem é imprescindível conhecer além dos programas dos partidos então os bispos dizem que é importante conhecer o programa do partido né mas além dos programas dos partidos é imprescindível conhecer os candidatos e a sua proposta de trabalho tem candidato que às vezes pode se apresentar que você já ouviu falar mas você não conhece né cai de paraquedas e você se arrisca e às vezes pode dar errado né sabendo distinguir claramente as funções para as quais se candidata qual que é a função de um parlamentar de um vereador qual que é a função de um prefeito né então a gente às vezes confunde isso aí dos prefeitos no poder executivo em exército executivo que é o prefeito o governador que é o presidente da república né então dos prefeitos já que nós estamos falando de eleição municipal no poder executivo espera-se conduta ética nas ações políticas todas as ações políticas do executivo nós esperamos que haja conduta ética nos contratos assinados nas relações com os demais agentes políticos e com os poderes econômicos isso aí hoje é muito complicado né dos legisladores ou seja os vereadores requer-se uma ação correta de fiscalização e legislação que não passe por uma simples presença na bancada ou de sustentação do executivo do prefeito ou de oposição a ele não é só isso né o vereador ele legisla ele fiscaliza ele acompanha porque ele é de fato alguém escolhido contra essa função né é fundamental considerar o passado do candidato sua conduta moral e ética e se já exerce algum cargo político conhecer a sua atuação na apresentação e votação de matérias e leis a favor do bem comum se tem um parlamentar que sempre foi contra só por ser oposição mas se era projeto que beneficiava a comunidade e o cara foi contra você vai eleger esse cara de novo pra quê? né então a gente conhecer o 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 a lei da ficha limpa há de ser neste caso o instrumento iluminador do eleitor para barrar o candidato de ficha suja a lei de ficha limpa é uma é uma conquista do povo brasileiro só se desceu porque foram mandados para lá milhões de assinaturas pedindo né que candidatos estejam né julgados e condenados em algum tipo de processo ele não se candidate né uma boa maneira de conhecer os candidatos e suas propostas é propor debates com os concorrentes tem cinco candidatos a prefeito então vamos propor um debate de eles faz uma uma mesa redonda chama todo mundo lá e põe o moderador eu acho que a gente pode pensar nisso para carangola se você foi eleito qual que é o seu projeto né em relação a ecologia a educação a saúde aquilo que para mais perto em muitos casos cabe propor-lhes a assinatura de cartas compromisso em relação a alguma causa relevante para a comunidade como por exemplo a defesa do direito das crianças e dos adolescentes pode ser inovador e eficaz elaborar projetos de lei com a ajuda de assessores e solicitar a adesão de candidatos no sentido de aprovar os projetos de lei tanto para o executivo quanto para o legislativo então é uma forma da comunidade de participar né para a mudança da cara da política no nosso país é preciso estar atento aos custos de campanha o gasto exagerado além de afrontar os mais pobres contradiz o compromisso com a sobriedade e a simplicidade que deveria ser assumido pelos candidatos pelos partidos quando você vê que isso aí está gastando demais da conta abre o olho ele vai querer tirar isso depois né então ele diz que é até um abuso né uma afronta aos mais pobres esses gastos que estão gerados em campanha se bem que esse ano ainda vai ser um pouquinho mais mais contido isso aí porque a fiscalização é maior né esse ano haverá uma prestação de contas diária dos gastos de campanha né cabe aos eleitores observar as fontes de arrecadação dos candidatos bem como as suas prestações de contas se o sujeito consegue esse dinheiro mas sendo patrocinado por empresários por gente que não está nem aí com o povo é claro que ele vai depois representar se você é empresário ele vai ter muito dinheiro vai gastar muito mas depois ele vai te representar vai apresentar aqueles que patrocinaram por companhia dele essa é a coisa mais lógica do mundo né a lei que proíbe o financiamento de campanhas por empresas aplicada pela primeira vez nessas eleições é um dos passos que permitem devolver ao povo o protagonismo eleitoral submetido antes ao poder econômico então já temos um passo esse ano então empresas não podem patrocinar a campanha eleitoral olha que coisa boa já é um passo isso aí foi eles votaram de maneira tranquila essa é a conquista do povo também né além disso estanca uma das veias mais eficazes de corrupção como atestam os escândalos notificados pela imprensa da Lava Jato lá da nossa Petrobras que era uma das grandes fontes não é a única mas uma das grandes fontes de patrocinio de campanhas né da mesma forma é preciso combater sistematicamente a vergonhosa prática do caixa 2 tão comum nas campanhas eleitorais tem sempre um caixa 2 que sustenta realmente a campanha mas esse aí nós não prestamos conta dele né a compra e a venda de votos e o uso da máquina administrativa nas campanhas constituem um crime eleitoral que atenta contra a honra do eleitor e contra a cidadania claro quem está no poder né tem que ter o cuidado para que o uso da máquina administrativa não seja uma forma da pessoa iludir os eleitores exortamos os eleitores a fiscalizarem os candidatos e constatando esse ato de corrupção a denunciarem os envolvidos no ministério público e a justiça eleitoral conforme prevê a lei 9840 uma conquista da mobilização popular a quase duas décadas a igreja católica ela não assume nenhuma candidatura nem se fosse um padre que chegasse eu sou o candidato da igreja não você é um candidato de igreja a igreja até orienta que o leigo assuma essa responsabilidade um cristão leigo que conscientemente assume o poder né a busca do poder político partidário por vocação a igreja nunca vai dizer que está errada pelo contrário ela incentiva e orienta para que pessoas do nosso meio marcadas pela honestidade entrem no campo da política então é uma pessoa não é um candidato da igreja ele é um candidato de igreja tem que fazer essa diferenciação né fulano de tal é candidato de vereador mas é uma pessoa muito de igreja mas ele nunca vai poder no palanjo dizer assim olha eu sou o candidato da igreja católica né ele é um candidato de igreja então a igreja católica não assume nenhuma candidatura mas incentiva os cristãos leigos e leigas as mulheres também que tem vocação para a militância político partidária a se lançar em candidatos pra gente não ficar só falando de longe então vamos colocar a gente nossa lá né no discernimento dos melhores candidatos tenha-se em conta o seu compromisso com a vida pra você escolher bem o candidato qual que é o compromisso que ele tem com a vida com a justiça com a ética com a transparência com o fim da corrupção além do seu testemunho na comunidade de fé e aí claro gente pelo amor de Deus nós não vamos acreditar em discurso do sujeito que está lá no palanjo que você conhece a vida dele que é totalmente contrário do que ele está falando então a gente não tem conhecer né conhecendo as eleições municipais facilita porque você conhece o dia a dia do sujeito o trabalho dele a relação dele com a comunidade com a família é muito mais tranquilo né então por isso que os bispos orientam isso promova-se a renovação de candidaturas quer dizer coloca candidatos novos né pondo fim ao carreirismo político ah eu sou há tantos anos que eu estou no poder né se merece tudo bem mas não merece para que você vai ficar batendo a mesma tecla se o negócio não resolve né por isso nós exortamos as comunidades a aprofundarem o seu conhecimento sobre a vida política do seu município e do país fazendo sempre a opção por aqueles que se proponham a governar a partir dos pobres não se rendendo a lógica da economia de mercado cujo centro é o lucro e não a pessoa a economia de mercado só vem do lucro a pessoa não vem né então ele está olhando isso no critério de escolha olharmos se de fato o candidato está preocupado com o bem comum com a pessoa né e você está preocupado em representar apenas um poder uma ala econômica né após as eleições é importante a comunidade se organizar para acompanhar os mandatos dos eleitos os cristãos leigos e leiras inspirados na fé que vem do evangelho devem se preparar para assumir de acordo com a sua vocação de acordo com a sua competência e capacitação serviços nos conselhos de participação popular como conselho da educação conselho da saúde conselho da criança e do adolescente conselho da juventude assistência social e os outros conselhos que existem aí eu não quero nem mexer com isso mas se você tem competência tem conhecimento e pode ajudar você vai deixar na mão de quem participa de lá também então vamos ter gente nossa desses conselhos para a gente ter uma participação devem igualmente acompanhar as reuniões das câmaras municipais onde se votam projetos e leis para o município estejam atentos à elaboração e implementação de políticas públicas que atendam especialmente às populações mais vulneráveis como as crianças jovens idosos migrantes indígenas quilombolas e pobres confiamos que as nossas comunidades saberão se organizar para tornar as eleições municipais ocasião de fortalecimento da democracia que devem ser cada vez mais participativas democracia sempre que é governo do povo então para ter um governo do povo tem que haver realmente a participação do povo nosso horizonte seja sempre a construção do bem o horizonte do cristão não pode ser só o poder pelo poder mas é o bem comum que Nossa Senhora Aparecida mãe padroeira do Brasil dos brasileiros nos acompanhe e auxilie no exercício da nossa cidadania a favor do Brasil e de nossos municípios onde se começa a democracia e a senhora Dom Sérgio que é o presidente da CNBB mora lá em Brasília Dom Murilo Clinja que é o vice da CNBB mora lá em Salvador na Bahia e também tem assinatura do secretário que é auxiliar lá de Brasil só para complementar os bispos ainda dizem o seguinte A atitude mais profunda aliás a razão mais profunda da atitude da igreja frente à política decorre da consciência evangélica da sua missão cabe-lhe iluminar o horizonte da política pela verdade sobre o homem que ela professa não fala a igreja em nome de humanismo abstrato genérico ela se inspira no evangelho no mistério da encarnação é um documento que os bispos escreveram a igreja comunhão e missão na evangelização dos povos no mundo do trabalho da política e da cultura então no mundo da política a igreja em razão do seu compromisso com o evangelho a igreja então tem uma palavra sobre essa questão da política partidária para a igreja a política partidária é o campo próprio dos cristãos leigos onde eles gozam de legítima autonomia compete aos leigos a obrigação da séria participação política até a nível partidário sabendo que a política é uma mediação privilegiada da caridade e que a fé cristã a valoriza e a tem em autoestima olha que beleza né então a política é um meio privilegiado e exercício da caridade caridade não é dar uma esmola para quem me pede ali na rua caridade é de fato trabalhar para a justiça para o bem comum ser realizado a hierarquia bispos padres né o papa a hierarquia que exerce a missão de alimentar animar a união e a comunhão no interior da igreja não cabe tomar posições partidárias já que com elas antes dividirá o corpo eclesial que promoverá sua coesão ah o padre não podia ser candidato na guerra não 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 pode já vir podia ser nossa missão é de comunhão não é de divisão a política partidária que a irmã já diz parte vai de confronto com aquilo que significa o ministério que é de comunhão então ainda que nós temos pessoas né que são pessoas de igreja o padre não uma posição partidária o padre da paróquia tal ele é do partido tal não aí já forja a sua missão contudo cabe a hierarquia posicionar-se claramente de maneira inconfundível ao lado dos pequenos apoiar grupos e comunidades que buscam se encontrar para estudar os problemas políticos acompanhar de maneira educativa os cristãos que militam nos partidos políticos zelar para que a insistência do papa a respeito da incompatibilidade entre o exercício do ministério presbiteral e o desempenho do cargo político seja na prática observada e assim por diante a igreja estimula também os cristãos de classe alta e média pertencentes a grupos e movimentos de igreja comprometidos com as exigências do evangelho a se engajarem na política partidária solidarizando-se com as classes populares e a construção de uma sociedade justa e fraterna para não achar que a igreja privilegia só quem é de classe baixa ela também incentiva quem é das classes média e alta não esteja comprometido com a comunidade a entrar na política partidária a igreja espera que os cristãos oriundos das SEBES e de outros grupos e movimentos eclesiais sejam verdadeiras sementeiras de uma nova política no nosso país uma outra coisa que eu queria mostrar aqui que é muito importante ah tá questões delicadas tem se apresentado quando agentes de pastoral decidem se candidatar a cargos políticos eletivos no executivo ou no legislativo a prática eclesial tem mostrado dificuldades em conciliar os dois cargos a função que ele exerce na igreja e aquela lá na política o afastamento provisório da missão pastoral nesses casos tem sido uma prática corrente mas em certas igrejas particulares a reflexão das comunidades locais tem procurado definir a conveniência para a evangelização e para a política do acúmulo de cargos em todo caso um candidato cristão comprometido com a política partidária por força da sua fé nunca deveria afastar-se da sua comunidade nem esta deveria marginalizá-lo pelo fato de ser candidato vamos traduzir isso aqui muita gente fala assim nossa a igreja pediu que eu entrasse como candidato agora eu entrei e eu não posso fazer nenhuma leitura da minha igreja mais então existem alguns cargos que durante a campanha seria interessante você não ocupá-lo até para você se dedicar à campanha agora a comunidade não pode excluir um candidato cristão na vida da comunidade e nem ele se excluir porque ele é candidato porque se ele está lá ele está nos representando ele é membro da comunidade ele vai continuar na comunidade o que não pode é ele se sentir marginalizado porque uma grande prática que os bichos colocaram que acontece em algumas comunidades é o sujeito é de igreja ele se candidatou a comunidade vai e abandona ele não, agora você não pode pode ser que mais aí começa a limitar tudo aí não os dois cuidados são interessantes um é você sendo um candidato de igreja usar a igreja para isso o outro seria a igreja também em nome de não ser usada meter o pé na bunda no sujeito e ser servida para a outra não, senhor a prática que os bispos estão dizendo é de que durante a campanha eleitoral pelos dois meses se a pessoa puder então ser afastada interromper a atividade dela como ministro da eucaristia por exemplo e ela vai exercer lá a função dela no processo eleitoral de pedir de voto de apresentação de propostas e tudo durante o pé dele que ela estiver lá na campanha ela então deixa de exercer aqui a função agora não é que ela tem que se afastar da comunidade é a função de pastoral o ministro é o candidato que o ministro faz da breve o ministro do batismo segundo que os bispos da nossa compreensão não você vai exercer se você é um cristão você se você sendo cristão você se apresenta como um membro da comunidade e a comunidade sabe quem é você antes de você ser candidato então a comunidade não tem por exemplo agora você pode dar um batismo agora porque você tem nada a ver então é a função orientação mais comum do país claro que você vai de acordo com o paduíno que os paduíns conversando com os candidatos da paróquia propôs de outra maneira mas a maneira não existe você é um candidato você não é o candidato da igreja é um candidato de igreja mas que a comunidade já te conhece então seria até contraditório você não pode exercer nada aqui a sua pastoral do dízimo tem que não ter um pedro porque você é candidato todo mundo já te conhece já sabe que você já é membro dessas pastorais antes de ser candidato eu faço parte do centro de esporte de saúde e do conceito eu sei que eu devia passar já fiz a carta eu devia passar mesmo então posso exercer durante o tempo durante o tempo o que é que é o nosso caso de igreja as pessoas que assumem a pastoral antes então assim pode ser que em algum lugar talvez a pessoa para aproveitar ela assuma a pastoral e logo depois se candidata depois ela deixa a pastoral também então nos nossos casos aqui por exemplo quando eu vejo que os nossos candidatos são pessoas que já estão mais dentro da igreja então é diferente você não assumiu a função em vista candidatura você é um cristão que todo mundo conhece sabe que você já exerce o seu papel na comunidade então agora como candidato você não tem que se afastar da sua função porque você já exerce isso de maneira tranquila né bom acho que seriam esses pontos que eu queria acrescentar além da carta e outros dados mais né que eu acho que vale a pena a gente a gente discutir isso mais lá nas nossas comunidades nos grupos de reflexão né a gente ver o compromisso que nós temos como cristãos né na construção de um país democrático né que a gente sonha que a gente espera que a gente quer e que tem que começar aqui no município como é que a gente vai cobrar honestidade dos políticos lá em Brasília se dentro do município nós contribuímos né pra coisa funcionar diferente ano passado vários de vocês foram lá no Cafarnaum pra elaboração da torre da igreja lá no tom aí veio alguém na comunidade ah tá discutindo o prefeito ele vai pagar uma banda pra fazer um show lá logo depois da missa aí ele falou assim você saber que se você despede isso ao prefeito você vai estar contribuindo com a corrupção não só claro o prefeito não pode dar uma nota ele não pode dar um recido ele não pode essa saída do caixa da prefeitura ele não pode colocar que foi um show pra igreja católica ele vai ter que inventar uma desculpa ele vai ter que falsificar uma nota pra prestar o prefeito que tá pagando então vai lá do prefeito agradeça ele pra que a igreja não vai aceitar a única coisa que nós aceitamos na prefeitura é o palanque emprestado que interessa pra todo mundo qualquer igreja qualquer partido quiser tem problema ele é público agora você tira um dinheiro do caixa que é para uma igreja pra uma situação aí completada o padre da missa aconteceu com a gente agora o som então a gente fez esse processo aí então a gente pegou e chamou o cacá pra poder a gente deu uma gratificação a ele então foi preferível se agradecer ele né que é da igreja do que você tá agradecendo né a polícia o candidato que ofereceu porque se ele pagar o som se ele pagar do bolso dele é diferente é um candidato o candidato é muito complicado como candidato você pagar o som porque você vai ter que falar o nome dele lá então aí pra gente que tá fazendo um trabalho de comunidade o outro fala assim por que que você falou o nome do filme lá e não falou do meu o outro nem de igreja não é é ali do bairro ele fica sabendo então você fica fazendo aquele jogozinho então se nós pudermos usar ainda que seja mais fraco recursos nossos sem recorrer ao poder público a gente vai estar contribuindo mais do que pedindo uma situação dessa ah eu pedi o prefeito ele vai dar 10 bancos lá pra nossa comunidade não pode porque não é papel do prefeito o papel do prefeito é cuidar das estradas cuidar das pontes cuidar daquilo que é pra todo mundo se é só que minha comunidade ele pode né porque senão ele vai ter que falsificar uma nota de saída lá que não pode colocar que doou 10 bancos pra igreja católica exatamente porque ele vai estar cometendo um crime eleitoral né o mandato dele não lhe permite fazer algo pra uma igreja específica ele vai fazer para o município é a mesma coisa que as vezes a gente briga né o cara vai lá a patrola tá lá ela vai passar em todas as estradas do município aí eu quero que ele vá lá e faça uma estrada no meio do palco pra eu puxar café da minha lavoura não é função da prefeitura se é uma coisa minha que vai beneficiar mim isso não é função da prefeitura aí o trator sou eu que tenho que pagar porque é uma coisa da minha propriedade mas nós criamos no nosso comportamento um tipo de mentalidade que a prefeitura tem que fazer tudo não tem que fazer tudo tudo a ouvidar na estrada principal quando o mundo passa da ponte é função dela né agora da ponte que é lá na minha propriedade é coisa minha ninguém passa lá no saíro então essa é uma sensação da prefeitura né tem que ter consciência de eu se formar um público que eu vou entender é que eu vou ver pra ele porque se você vai em todos você se torna o tanto eu posso meia do conceito a gente é melhor do conceito só que a gente é só esse como é que a gente vai passar isso com a comunicação a gente não tem voz a gente não tem a força da voz que um grupo inteiro uma pessoa incórdionada pelo jeito que as duas paróquias tem acompanhada pelo ano da ponte a gente pode pensar aí a gente acompanha todas mas a gente não tem a voz de quando você não tem sua organização é você não tem um grupo que não seja aquela presença que você é uma pessoa mais educada que eu sei de dança porque é um movimento assativo que eles deixam as coisas que você para a última hora da reunião a gente vai cansar entendeu aí você sai de lá você sai sozinho é a sua voz você não tem idade então a necessidade da igreja que a gente quiser fazer com que esse serviço esse movimento a gente sabe de porquê se eu não tem o conselho assim eu nunca reponto nem o conselho você sabe de que isso é o conselho de assistência social a gente tem problemas no mês mas a gente é sozinho porque nem o conselho de saúde a palácia da igreja é só pastoral de nós em todos os conselhos a gente só tem o pastoral que nós temos um conselho de saúde agora e está funcionando porque não é como agora funcionar o texto de instituição não está dentro do que o necessário os nossos negócios são todos então a necessidade de comparecer essa questão especial não os leitos os leitos fortificados ou o suporte dentro do prévio e dentro do céssimo e uma vez no mesmo vocês estão gostando não esse conselho que está tentando as reuniões para nos passar porque vocês repostam aqui mas o leito sozinho é uma boa composta a gente pensar num grupo que fosse preparado para acompanhar como os bispos sugerem as reuniões da cama para você chegar agora para o grupo do vereador que nós temos quais são os que merecem ser reeleitos e quais que não muita gente não sabe porque ouviu falar não é a mesma coisa então por isso é interessante acompanhar que você sabe quais são os projetos que o cara levou como é que a postura dele na câmara participação dele se de fato ele está lá participando ativamente se ele é comprometido isso tudo tem que ser olhado e eu acho alguém é chegar a ser uma oportunidade de participar no câmbio porque tem um projeto bom para a nossa sessão natural mas quando sobre o projeto eles tudo tem que passar no câmbio e eles agarraram ali aí a gente conseguiu colocar lá no tiro quase 40 pessoas mas aí a gente todo armando esse tema aqui deixando aqui por último quando foi falando aqui ali já era 11h15 da noite aí o pessoal nosso foi porque a gente na casa natural a tendência é que vem por dentro de cedo então o pessoal foi eles foram colocando fora eles foram no final eu meu filho de Jumar o meu menino e o Fernando vai só com ela 11h15 que eles foram falarem aqui com gente aí não passou aquele projeto foi passar na terceira vez porque nós insistimos então lá no participador para ganhar participação nossa é fundamental porque ele se sente também um pouco avalado mas ele tem que ter insistência o projeto tem mas eles tem alívio não sei como é que as almas tem que dizer se não for a favor deles eles não lhe pedem tudo a gente percebeu que tudo isso às vezes o prefeito ele projeta mas tem que estar na cama e se não for a favor deles não lhe pedem e só liberam mediante a nossa participação daí se sente um pouco pressionado então acho que é importante nesse ano de perigo eleitoral a gente fazer acompanhar analisar bem respeito tem isso outra coisa que a gente se sente é o seguinte é o seguinte é o tipo de comportamento que você dizer avaliado e dar cartão vermelho não votar a pessoa apostar em gente nova que pensa no povo serratamente vai levar lá na cama ninguém sabe onde estão eles não sabem não e eles não estão entendendo e eles não encerram a reunião desse e não antes faz o primeiro o primeiro o primeiro mas para todos isso aqui eles já sabem o que é isso não sabem não não sabem ok eu não espero que você tenha ajudado a nossa leitura dirigida com o complemento do documento 40 que a gente se desperte trocando ideia do que a gente pode fazer para essas eleições e para as futuras para reforçar então a a democracia a participação nossa dentro desse processo democrático do nosso país ok eu vou pedir licença para mim são 11 horas lá no nos Barcelos obrigado tanto a mão obrigado muito obrigado obrigado